Conversar com o Prats, os economistas já tinham sinalizado, o Brasil vinha em plena recuperação nos últimos cinco anos, Prats, boa tarde, mas é igual coberta curta, puxou pra cobrir o orelha e o pé fica de fora. É, agora há pouco ouvimos a expressão, estamos voltando à normalidade. Qual é a normalidade? A normalidade da história do Brasil é viver à margem da normalidade, isto é, numa anormalidade. O governo precisa cobrir aquele dinheiro que vai ser, entre aspas, perdido pelo subsídio do 046 da refinaria para as bombas no preço do óleo diesel. Precisa esse dinheiro ser recuperado, de um modo ou de outro. Duas áreas que vão ser objetivamente afetadas, educação e saúde. Educação e saúde populares. Porque quem dispõe de recursos vai para o médico particular, para uma clínica particular, no caso de um problema de saúde. Matricula o filho numa escola privada, numa escola particular, dispondo a família de recursos. Então quem é que faz uso da escola pública e da saúde pública? O povo carente, o povo pobre. Mais uma vez este povo vai pagar a conta. Esta é a grande questão. Mas não é deste governo. A coisa se arrasta ao longo da história do Brasil. Eu tenho pregado, dei há muito, claro que eu prego no deserto, a grande revolução cultural, que é a revolução de que precisamos. A revolução cultural é a revolução dos costumes, da ordem, da disciplina, do cumprimento do dever, para que possamos levantar o dedo para exigir dos nossos direitos. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar a estender a mão. Ajuda aí, tio. Dá uma moedinha aí, tio. Num sentido figurado. É um país paternalista. Agora, por que o pessoal, historicamente, quem está no governo, desdenha da educação? Porque as questões que envolvem a educação, a instrução, a escola, elas exigem tempo. E isto é um compromisso dos estadistas, dos que pensam no Estado, no longevo da nação. Os que andam por aí de imediato, postulando um cargo público, são pessoas imediatistas, estão pensando nelas e não no social. Precisamos de alguém que pense no social. Agora, nos preparemos, porque se estes, e eu os imagino no plural, aparecerem, vamos precisar de tempo. Precisamos de, no mínimo, uma geração. Mas eu calculo, 30, 40 anos, mas investindo seriamente na instrução, na educação. Caso contrário, nós vamos continuar com os problemas históricos. E saúde depende muito da instrução do povo, da educação. Quem investir em educação, estará investindo em saúde. Agora, por favor, me apresente quem está ou esteja a pensar deste modo, concorrendo às próximas eleições. Quero dar um grande abraço e dizer, estou diante de um estadista, mas eu vou procurar com uma lente, com uma lupa. Ou então comprar um banquinho e esperar sentado.